Bom, gente, hoje a gente vai mostrar calças para aquelas que não abrem mão na calça nem no verão. Então, eu vou fazer uma exceção, porque eu amo um vestidinho e vou mostrar as calças. Todas bem confortáveis, olha aqui que linda, é malha, elástico na cintura, uma delícia no corpo. E a gente botou com essa blusinha em vinho, olha que chique isso aqui. A gente colocou umas blusas para dar ideia para vocês, mas essas calças, gente, são muito confortáveis. E vale a pena vocês virem provar. Outra da mesma malha, esse marinho listrado aqui, não é bem listrado, as listras são umas bolinhas bem pequenininhas, um pozinho bem miudinho, fica lindo. E a gente botou com essa blusa que eu acho um charme, a manguinha como vocês gostam, ela fica no cotovelo e tem um babadinho para deixar mais feminino. Isso aqui fica uma graça no corpo e essa calça também é uma malha super gostosa e com um elástico na cintura, que evita ter que estar fechando e também a largura da cintura, né? Fica bem mais fácil. Outra roupa bem interessante, gente, é essa calça aqui, que é de tecido, não é malha. É uma delícia no corpo, o tecido é bem fininho, olha que movimento que tem. E a gente pegou essa t-shirt, eu acho bem linda essa estampa, uma estampa bem claçuda e é toda azul marinho atrás. Olha que gostoso isso aqui. Eu tenho certeza que através da tela vocês conseguem ver o quanto é delicioso esse tecido. Outra roupa linda, eu particularmente adoro esse tecido imitando jeans, que é uma malha imitando jeans. Essa aqui é a regatinha, aqui a gente quis a ideia de macacão, ó, nessa calça que tem essa ribana aqui. Eu acho linda essa ribana, dá um toque esportivo e sofisticado ao mesmo tempo. Olha que graça de calça e com uma regatinha do mesmo tecido, para dar a ideia de um macacão, que vocês ficam bem mais arrumadas e pode usar tanto com saltinho como com temizinho, enfim, é uma roupa bem versátil. Aqui uma estampa bem claçuda, olha que linda, eu adoro essas cores mais fente. Olha que pantalona linda. E olha isso aqui, gente. Esse azul aqui, meio Tiffany, não é? Maravilhoso com esse tom da calça. Aqui fica muito elegante, vocês podem usar inclusive no Natal. Olha só, atrás é branquinha. E aqui na frente, isso aqui fica uma composição bem interessante. Outra roupa linda. Como vocês sabem, hoje é só calça, né? Então vamos lá. Olha essa calça aqui, cor maravilhosa. É meio um rosado. E também tem tecido bem levinho, elástico na cintura. E a gente pegou essa t-shirt aqui, que tem um pouco do tom da calça. Tecote V, para quem quer que alongue mais um pouquinho. Olha que estampa linda. Aqui, se vocês querem usar um pouco mais uma calça roxa, vai ficar tudo de bom. Ou uma calça também laranja, que é a última moda, fica lindo. Fica uma versão mais verão, né? Agora aqui, é igual a calça rosa, do mesmo tecido, só que nessa cor. Que eu acho muito elegante essa cor. Com essa blusa aqui em linho, que é podre e chique. Isso aqui, gente, com uma calça jeans também. Isso aqui vocês podem fazer várias versões. E agora no Natal, isso aqui com uma calça branca também fica lindo. E acredito que tem mais uma peça para mostrar para vocês, mais um conjunto. Olha que estampa maravilhosa. Tecido também. Elástico atrás. Tem um pouquinho de elástico aqui na frente, só que não tem para deixar bem chapadinha a barriga. E aqui, elástico, tá? Tem bolsinho. E olha que graça com essa blusa em tecido. E a manga dessa blusa, olha só que amor. Ela tem um movimento, não chega a ser muito, mas é um... Dá aquela tapadinha e fica assim, um pouco acima do cotovelo. Bem legal para quem não quer mostrar o braço. Então, são ótimas opções para vocês fazerem um Natal bacana. E tem muitas festinhas agora no final do ano que vocês podem aproveitar. Estamos aguardando vocês.